Bora, socorro, bora, socorro. Olá, meu povo amado. Puxa essa menina. Tá muito pesado. Bora, bora. Olá, meu povo amado. Mostrando aqui um pouquinho, né, do nosso trabalho, dia a dia. Revoquezinho aqui, né, era pra viajar e fazer forró, mas depois da pandemia, ele tá sendo usado pra carregar pedra pra fazer a nossa construção aqui. Enquanto a gente não tá fazendo show pelo mundo, a gente tá aproveitando esse tempo pra fazer aqui algumas coisas aqui na nossa humilde casinha. Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer toda a trajetória. Vai pegar a pedra e volta pra trazer aqui pra vocês verem como é que a gente faz. Nosso trabalho. Vamos lá. Vamos botar aqui direitinho, que é pra ficar tudo ligadinho aqui, pra gente entrar na pista ali, né, e com segurança. Deixa eu botar a corrente aqui pra amarrar. Opa! Mostra o corpo. Eu vou fazer o que aí, minha? É só sentadinha aí nessa menina. O que eu fiz, já fiz. Já puxou o reboque? Já puxou o reboque? Tá bem, tá certo. Oxente, eu vou abrir aqui. Vamos fazer. Oi? Eu não só puxo a sanfona não, eu puxo também o reboque. Puxa reboque também nessa menina. Agora eu não cargo. Se ele fosse pra mim puxar, eu não aguentava. O problema é achar a chave aqui. O problema é achar a chave, meu povo amado. Bora, Mazé. Cuida, Mazé. Cuida, Mazé. Ah! Consegui. Pronto. Vamos colar aqui. Colocar aqui direitinho. Bom. Vamos? Bora pra viagem? Vamos lá. Olá. E aí? Vamos seguir? Vamos com a gente buscar a pedrinha? Vamos ou vamos? Vamos seguir. Vamos lá. Vamos, mamado. Trabalhar mais dois. Vamos lá buscar as pedrinhas. Bora lá. Vamos, meu povo amado. E agora a gente já tá na entrada da fazenda. Vamos abrir a ponteira. Olha o azulzinho pra passar. Olá, meu povo amado. E ali já tem os bois, né? Valeu. Vou fazer uma brincadeirinha com o Mazé agora, gente. Ei, parando! Parando. Não, antigamente o pessoal abriu a ponteira, mas tinha que ganhar uma pratinha. E era? Era. Ei, e agora? Será possível? Vou pegar um batom. Eu não quero batom não, criatura. Eu vou pegar pego de batom? Como é que pode, né, gente? Um pouquinho mais pratinha. Pratinha também não. Tá liso, ó. Tá liso, vamos. Rapaz, mas é, tá liso de tudinho. Não vou ganhar um centavo. Mas tem alegria de sobra aqui, sobrando alegria. Eita, meu povo amado. Eita, meu povo amado. Vamos com a gente. Já estamos na fazenda aqui, né? Olha, os bois já estão deitados ali embaixo, ó. Tá vendo? Lá no final do cercado ali, ó. Ó, tá lá embaixo do boi, ó. Estão descansando lá, né? Tá bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Olha, o povo amado, a gente já chegou aqui, né? Mas a gente tá encostando o carro. Aqui. E a gente... Ela vai encostar ali, que é pra gente pegar as pedras. A pedra, viu? Vou mostrar pra vocês aqui as pedras. As pedras. Tá bom? Daqui a pouquinho, nós a mostramos. E ela tá ali, encostando ali o carro. Aí, meu povo amado, mais um pouquinho. A gente já chegou aqui, ó. Aqui é onde a gente pega, certo? Os bois estão lá embaixo. Aqui é onde a gente pega as pedras. As meninas já estão se encaminhando ali, pra pedreira. Pedreira ali, ó. As pedras. A gente pega as pedras ali, certo? Tem bastante pedra aqui, ó. E o cenário como é? Um cenário bem... Bem nordestino. Aí embaixo tem muita algaroba verdinha, né? E aqui em cima... Tá bom? Aqui, ó. Vocês. Vamos lá. Eita! E aí, meninas? E aí, meninas? Pegar a pedra, né? Aí embaixo tem pé de umbu. Tem... Cardeiro, faixeiro. Uma encerra lá de cima, né? Tá bom. E aqui, o mato seco. Esse é o cenário onde a gente vem pegar as pedras. Puxa, corrinha! Tô puxando! Tô puxando! Puxa essa menina! Não, eu tô puxando o seu fone, não. Tô puxando a pé. Puxa minha filha! Puxa minha filha em cabeça! Que tá pesada! Tchau, tchau! É, tá puxa, socorro! Tô puxando, mãe, velho. Tô puxando, viu? Essa menina! Tô puxando, tô puxando! Maior cuidado aqui, porque doeu ontem. Pulei o dedinho. Deixa eu levantar aí. Deixa eu despedirar lá. Tá vendo, meu povo amado? A gente junta aqui, ó, nesse mundão aqui, ó. Aqui embaixo também. A soinha tá ali pegando também, ajudando a gente hoje. Tá bom? Ó que mundão bonito por aí abaixo. E aqui a gente tá botando aqui, ó. Tô pegando aqui. Ó, família, manda a casa do Flamengo. Do Nordeste. Família, manda a cara do Nordeste? Eba! Meu povo amado espalhado por aí. A gente tá botando aqui, corteira. Vem, óleo. Tô pegando aqui. Tô pegando um pouquinho. Tô pegando um pouquinho aí. Do nosso trabalho. Quando aí não tá tocando forró, tá bom? Beleza? Eba! É assim que a gente tá tratando elas. Ó como é essa cantinha. Aqui, ó. Eita, eu montei uma cor. A gente tá tratando assim. Essas pequenininhas, essas pedrinhas pequenininhas aqui. Essas aqui eu pego pra rechear a parede lá. Ele coloca as pedras grandes, né? E os espaços que ficam abertos entre as pedras grandes. Então, daí a gente enche com essas pedrinhas. Essa aqui se chama checho. Tá bom? Tô pegando pra garinha, você. Agora, mas é. Arreia mais, vai. Um pouquinho. Um pouquinho. Aí! Chegou. Escora aí, bem escoradinho. Chegamos com a carrada de pedra. Agora vamos descarregar, né? E eu vou deixar aqui, vendo que eu não vou botar pra lá, não. Porque eu não sei andar com o rebanho direito, não. É não? Vamos descarregar, meu povo. Vamos descarregar. Vamos descarregar. Vamos descarregar. Opa! Cuida mais. Vamos trabalhar. Cuida mais. Vamos trabalhar. É outra chave. Trabalhando é que se arruma. Alguma coisa pra gente fazer, né? Eba! Pronto aqui. Vamos descarregar essa daqui, tirar essa. E eu vou abrir lá atrás. Deixa eu pegar o ferrinho aqui. Vamos lá, eu não vou arrumar. Carregar os nossos paldinhos de pedra. Você bota aqui, ó. Não dá nenhum. Certo? Vem com cuidado, pra não machucar meu dedo de novo. Meu dedo tá aqui, isolado. Tá isoladinho, meu dedo. A gente vai abrir aqui, ó. Chega pra tudo. Força mais é... Ai! Força. Vamos abrir aqui. Aqui, ó. Tá canegadinho ali. Muito bem. Certo? Chega pra tudo. Deixa eu abrir. Pode espejar aí mesmo Olha aí meu povo amado, chegamos né Uma cara de pedra Com essa pedra aí, a gente já fez Isso aqui todinho, daqui até lá Até lá em cima Aqui todinho Que já foi construído Essa pedrinha aqui, o tamanho Só por aqui Já está servindo para um gato lá em cima Lá na pontinha do bumbum já tem um gato Eita gato, tudo bem gato? Está tudo bem aí, tá? Tudo bem, como é que você está? Está bom aí? Está tudo bem? Está? Bom, falta só esse pedacinho agora Esse pedacinho está mais perto Muito bem Aqui a gente já trouxe um bocado ontem As meninas estão ali descarregando E eu vou lá ajudar Então, é isso aí meu povo amado É isso aí A sanfoneira vai aqui com a pedrinha descosta Mas não estou afim de machucar o outro Vai, socorro Se despede aí, socorro Que eu estou encerrando aqui o vídeo Tchau, tchau meu povo amado Cheio para tudinho E Deus abençoe Eba Tchau para vocês E aí foi um pouquinho Do que a gente está fazendo aqui Está vendo? Nosso trabalho Bom Cheio para tudinho Tchau Isla Tchau Eba Tchau Tchau É, é, socorri mas é É, é, só não doce quem não quer Eba Tchau meu povo amado Cheio para tudinho Tchau